Alô amigo do esporte, boa tarde no ar o seu JC Esporte, o seu programa na hora do almoço, eu sou o Carlos Irã mais uma vez, levando o melhor da informação do futebol espalhado pelo Brasil, Floriano e também região. Hoje, dia 27 de abril de 2023, comemora-se o dia da empregada doméstica, comemora-se também, o dia de Santa Zita, ela que é a padroeira das empregadas domésticas. Hoje também, dia de São Samião, estamos com 117 dias do ano em 2023, só faltam 248 dias para acabar o ano. E vamos que vamos com as informações, agradecendo a Deus mais uma vez pelo seu carinho e sua companhia, e vamos que vamos com as informações do esporte. E nas manchetes de hoje, empreendimento Jorge Batista faz torneio de futebol com música ao vivo, no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na Ajob, já já detalhes. Lourivan Silva Paz, aquele abraço, muito obrigado querido, pelo carinho e pela companhia. No horário, esse é o seu JC Esporte, informando você. Alô, meu amigo Teodorinho, acompanha a gente também, Teodorinho, lá no Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Pois é, Flamengo aplica uma sonora goleada e está aí na terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians adora as penas, consegue a classificação para a terceira fase. Campeonato dos 40, então é tudo pronto para a grande decisão. Já temos aqui também as quartas de finais da Copa Mário Bezerra, primeira edição. Essas e outras informações você fica sabendo agora aqui no seu JC, que está começando para informar você. Em nome de São Jorge Super, tem um aqui, pertinho de você, na Sra. Covê da Anel Viário, responsabilidade Jairon Batista, estacionamento. Bem à vontade, aquele pit stop para tomar aquela cervejinha gelada e fazer suas compras com muita qualidade no São Jorge Super aqui, no bairro Manguinha. É nome também de Unicésio Março Universidade em Floriano e também com a gente, Colégio Impacto, vai com a gente também, rapaz. A Beleza da Mulher vai bem com Quaresma História, Quaresma História, Beleza da Mulher, na Boca Neto, em frente ao Carinho dos Cabelos. E ainda a Quaresma Motopeça, um grau na sua moto, com muita qualidade. Vamol, o jeito fácil de comprar móveis eletrométricos, muitas promoções de cozinha, viu? É, comprar sua cozinha aí, com o menor preço, qualidade e bom atendimento, é com a Vamol em frente ao Mercado Central. Olha gente, próximo dia 6, Tom Kleber em Floriano, mais uma vez, cantando para as mamães, para os papais, para as titias, para você que gosta de uma boa música, Tom Kleber está de volta, Floriano. Na semana que antecede aí, o Dia das Mães, ele vem com força total, trazendo as melhores para você, Tom Kleber em Floriano. Georginio Santos, boa tarde, meu amigo. Opa, já estou ligado aqui no seu programa. Muito obrigado, Georginio, lá em Brasília, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho e a companhia. Portanto, meus amigos, informando os senhores que domingo tem decisão. Às 9 horas da manhã a bola vai rolar e a programação é essa, viu? Na BB de Floriano. Campeonato dos Quarentões, campeonato troféu deputado federal doutor Francisco Costa. Leva aí para a grande decisão. Primeiramente, uma preliminar. Amigos da BB e convidados com a organização de Carlito Ferreira. É, está na organização da preliminar. A principal, a grande decisão. Pelata dos Amigos e Chacrinha São Roque. E logo após, Henrique Felizberto e Lene, cantando tudo e todas para você. Transmissão ao vivo pelo YouTube, com o Felipe Gabriel no seu Instagram. E também, Carlos Madureira na beira do gramado, narrando lá para toda a turma que estiver no campo. Divulgando aí os nossos parceiros e amigos que vão apoiar a transmissão. E também a música ao vivo. Homenageados. Doutor Francisco Costa, deputado federal. Leva o troféu de campeão, troféu de vice-campeão. Jair Ferreira, troféu de artilheiro, vereador Magno Evers. Troféu de terceiro lugar, professora e doutora Alineuza Ramos, secretária de esporte. Tem troféu também, vai ter dois artilheiros, estão com cinco gols. Leva o troféu de R$ 200,00. Mas o Rogério, do time do São Raimundo São Paulo dos Patos, que é o mais velho, tem 42 anos. E o Márcio Vano, que é do Cruzeiro do Pontal, vai levar um troféu. E junto com o seu time e o Cruzeiro, duas caixas de cerveja, onde o Cruzeiro também leva um troféu de terceiro lugar. Campeão e vice-campeão, como eu já frisei, a gente está aí, tudo pronto para a grande decisão do Campeonato dos Quarentões. Retrada somente R$ 10,00 a BB vai cobrar, porque precisa de manter a estrutura do clube, especialmente do campo, que a gente utilizou. E a gente agradece a BB pela parceria, a BB também vai ser homenageada, também, por abrir o espaço para os Quarentões. E a gente agradece de todo o carinho, de todo o coração, a todos homenageados, especialmente nosso amigo Bibi, da Vereda, que está representando os atletas dos Quarentões 2023. Pois é, domingo, não esqueça, 9 da manhã, na BB de Floriano, grande final com música ao vivo, pelado dos Amigos, Chacrinha, São Roque, música ao vivo, com Henrique Felizberto e Lênin, cantando tudo e todas para vocês. Vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar também de final, gente, porque tem final também, dia 30, só que é 4 e meia da tarde. Tempo preliminar de juventude e o alto da cruz, né? É, rapaz, faz aí a preliminar, feminino, e a grande decisão, Flamengo do Cocalinho, Flamengo do Cocalinho, enfrentando aí a belíssima equipe de Francisco Coates. Que jogo, hein? Que jogo, programação especial, com música ao vivo, banda, tudo que tem direito, lá no Cocalinho com a organização de meu amigo, Bino e Miguel, você é convidado especial, Flamengo do Cocalinho e São Francisco Ais, né? E as meninas do juventude vão pegar aí, né? O alto da cruz, aí, na grande preliminar. E lá no redondo, tá tudo pronto também, lá no redondo, tá tudo ok, lá no redondo a bola vai rolar para bom sucesso e olimpiados, né? A grande decisão da primeira Copa dos Amigos, lá no redondo, você é convidado especial, organização, Romário, Sérgio, Sidney e Eliomara. Vai ter sorteio de brinde para o torcedor, vamos lá, gente! É decisão, sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos, para bom sucesso e olimpiados, uma grande final, você é convidado especial. Copa do Nordeste, tudo pronto, tudo pronto para dia 3 de maio, 3 de maio, a bola vai rolar num jogão espetacular para a Esporte do Recife, o Ceará, o Esporte do Recife que não tomou conhecimento, já passou para a outra fase da Copa do Brasil, agora quer matar agora o Vozão, né? O Ceará joga pelo empate, o jogo vai ser na Ilha do Retiro. Retiro. Olha o Campeonato Piauiense sobre 17, terá início no mês de março, no mês de maio, viu? A Federação já apontou aqui o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robinho de Brown, está apontando que já tem os 13 times, já estão divididos os grupos e terá início no mês de maio, data a confirmar. Agradece aí a presidência da Federação de Futebol do Piauí. São as informações chegando e a gente passando para você que está ligado com a gente, em qualquer canto da cidade, aquele abraço especial. Vamos falar agora aqui também, gente, da Copa do Brasil, que movimentou ontem com muitos jogos a Copa do Brasil, e tivemos eliminações aí precoces, tínhamos aí que bem no começo já pegou o beco e o Corinthians quase se pega também. O bicho pegou ontem, viu, gente? Deixa eu falar aqui que tivemos ontem na quarta-feira o Santos, com muita dificuldade, conseguiu vencer o Botafogo por 2x0. Por 1x0, 1x0 só, mas já tinha ganho o primeiro jogo de 2x0, placar agregado 3x0, o Santos passa levando um bolão de milhões aí para os cofres. O Sport do Recife, um jogo muito complicado diante do Curitiba, mas conseguiu vencer pelo placar de 2x0. Tinha sido empatado o primeiro jogo 3x3, então ficou senta 5x3 para o time do Sport, que está na próxima fase, terceira fase da Copa do Brasil. E mais, tivemos aqui o Brasil de Pelotas dando um trabalho danado para o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tinha ganho a primeira partida de 2x1, saiu empatado 1x1, placar agregado 3x2 para o Atlético Mineiro. Tom Benci 1, Palmeiras 1, Palmeiras havia ganho a primeira de 4x2, placar agregado 5x3 para o Palmeiras, que também passa para outra fase. Corinthians fez 2x0, o Remo lá ganhou de 2x0 num jogo espetacular, o time do Remo não fez feio, o Corinthians com 40 mil torcedores, mando de loucos, gritando, incentivando, chorando, vendo o time se despedir. O time fez o gol 1 minuto e meio, todo mundo falou, vai golear, que nada foi fazer o outro gol que levou alguns pênaltis, aos 48 minutos do segundo tempo. Mas foi bem, porque o goleiro de melhor performance do Corinthians de todos os tempos, ontem pegou seu 28º pênaltis e desagrou aí o goleiro a mais pegar pênaltis pela equipe do Corinthians e deu a classificação para o Corinthians para a terceira fase da competição. num jogo espetacular, onde o time do Remo, do Clube do Remo, fez bonito, muito bonito ontem na Copa do Brasil. Foi embora, mas ele despediu aí de pé da Copa do Brasil e agora vai disputar a semifinal, jogo de volta no final de semana, pelo Campeonato Paraense. Já já eu passo os jogos para vocês da semifinal do Paraense. Tá, gente? Deixa eu me ver mais aqui. América Mineiro não tomou conhecimento do Nauro Iguaçu, havia ganho o primeiro jogo de 2x1. Lá meteu de 5, 5x1, América Mineiro. E o Flamengo deitou e rolou em cima do Maringá. Maringá até que diminuiu, mas depois do Flamengo de lanchou a fazer gol. 8 para o Flamengo, 2 para o Maringá, placar agregado, né? Placar agregado, 8x4 para o time do Flamengo, diante do Maringá. O Flamengo está na próxima fase e também fez as pazes com a torcida. E vamos ver se o time vai continuar com essa constante. Ontem o Pedro marcou 4 vezes. Parabéns ao time do Bruno Negro pela classificação. Pois é, meus amigos? Falando aqui para os senhores também, que quinta-feira de 27, hoje ainda temos Bahia e Volta Redonda, às 19h, Botafogo e Ipiranga, às 19h30, CSA Internacional, às 20h30, Grêmio e ABC, às 21h30. É a Copa do Brasil que fecha a segunda fase hoje. Vamos partir aí para a terceira fase, vamos ver quem vai chegar lá, porque vem de indim muito por aí. A Copa do Brasil é uma Copa milionária do nosso país. Liga dos Campeões, tudo pronto para o dia 9 de maio? Para El Madrid e Manchester City, Milan e Inter de Milão. Vamos ver quem leva aí a Copa dos Campeões da Europa, a Champions League. As informações chegando, a gente passando para você, que está ligadinho com a gente, aquele abraço especial, muito obrigado pelo carinho da audiência, a companhia no horário, tá gente? São as informações chegando e a gente passando para você, que está ligado com a gente em qualquer canto da cidade. Vamos falar aqui agora também, as competições estão chegando, estão floreando, muitas competições. O Zona Nandão está informando aí, que vem a Copa Sul, o Barrinha está informando aí, que vem o Campeonato da Integração. O Zona de Esporte de Barão do Grajaú está informando que vem o Campeonato Baronesse. Mas domingo nada, segunda-feira, dia 1º, tem um torneio do Trabalhador, lá no Clube do Maçom. Muitos jogos masculino, feminino, jogo de sinuca, dominó, baralho e dama. Vai enrolar muita coisa, muita música, o churrasco de um boi, lá em Barão de Grajaú, no Clube do Maçom, ao Trabalhador. Torneio de futebol, organizado também pela Job, com churrasco, cerveja gelada, música ao vivo. Bom, Samba Brother, depois Banda Conexão, encerrando com Banda Sedução, às 18 horas. Todo frosou, começa às 8 da manhã, com um torneio de futebol, com 12 equipes, alguns convidados, mas a maioria são do empreendimento. Jorge Batista, a Job, vai viver um domingo diferente, vessa do dia do Trabalhador e as informações chegando. Vem a Copa Dallas de Futebol, segunda edição, em Barão de Grajaú, lá no Dallas Drinks, com a responsabilidade do Pacheco. Vem aí também o torneio de futebol, também do Trabalhador e Barão de Grajaú, e também lá na Job, né gente? Vem aí também o Campeonato Interiorão, vem o Campeonato Florianés, competições não vão faltar para os nossos amigos. As informações chegando, em nome de São Jorge Super, onde você compra a Grosso e a Varejo, e ainda tem o Shopping Belíssimo, para você fazer suas compras. Lá também tem a Churrascaria, a partir de agora de 11 horas já está aberto para o almoço. Churrascaria ali no São Jorge Super, na Turco Verde, no Anel Viário aí, esperando por você. Fit Stock, sendo aquela servizinha estupidamente gelada, você é convidado especial. Vamos também em nome de Unicezumar e Colégio Impact, vamos em nome também de Quaresma História Beleza da Mulher, e Quaresma Peça no Grau na Sua Mota, vamos ao jeito fácil de comprar e economizar. Campeonato Brasileiro Série B, movimenta já hoje, sexta-feira, com três jogos. No sábado, teremos Sampaio e Mirassol, que vai ocorrer em Mirassol às 16 horas, Botafogo e CRB às 17 horas, Chapecoense e Ponte Preta às 17 horas, Tom Bense e Atlético Goianiense, às 18h15. Teremos ainda no domingo, Novo Horizontino e Esporte Clube do Recife, às 15h30, ABC e Ceará às 18 horas, e teremos ainda Vila Nova e Juventude, às 18h15. Campeonato Brasileiro Série A, terceira rodada no sábado, Fortaleza e Fluminense às 16h30. Fortaleza que se curte com as Fluminenses aí, viu? Está terrível, é um encontro com o Tricolor Carioca com o Tricolor Cearense. Temos aí o Coxa, o Curitiba, lá no seu estádio, no Anacleto, recebendo aí o São Paulo às 16h30. Palmeiras na sua Arena, recebe o Corinthians no Clássico Paulista. Santos e América Mineiro, lá na Vila, às 18h30. Bragantino e Bragança Paulista, recebe o Cruzeiro, às 18h30. Atlético Mineiro, lá no Mineral, recebe o Atlético Paranaense, no Clássico dos Atléticos. Domingo, Flamengo e Botafogo, segundo as informações, disse que não sobrou nem ingresso para o time do Botafogo, viu? Diz que Flamengo comprou tudo. Vai ser às 16h. Cuiabá e Grêmio, lá no Mato Grosso, Cuiabá e Grêmio, às 18h30. E ainda Internacional e Goiás, às 18h30. Vamos falar aqui também que na segunda-feira, fecha o Campeonato Brasileiro de Futebol, terceira rodada, com Vasco da Gama e Bahia, jogando às 20h. São as informações do nosso futebol. Para você que está ligado com a gente, em qualquer canto da cidade, aquele abraço especial. Muito obrigado pelo carinho e pela companhia. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, sábado Terem, Palmeiras e São Paulo, às 11h. Ceará e Atlético Paranense, às 15h. Flamengo e Real Brasil, às 15h. Atlético Mineiro e Bahia, às 16h. Real Ariquemes e Kidam, às 16h30. No domingo, Corinthians e Cruzeiro, às 11h da manhã. Grêmio e Ferroviária, às 15h. Santos e Internacional, também às 15h. Campeonato para esse semifinal. Jogos de volta. Teremos Paysandu e Águia do Marabá, onde o Paysandu e Águia do Marabá, o primeiro jogo empataram 1x1. Quem vencer, qualquer placar, passa para a final. No domingo, Remo e Cometar. Esse jogo será às 17h. Primeiro jogo, também, foi empatar 1x1. Quem vencer, passa para a grande final. Tá? Então, tá aí. É o Campeonato Paraense de Futebol. Onde é que resta o Remo aqui? Vai enfrentar aí. Ou esse, comentar que não é na face. Empatou com o Remo 1x1. Vamos ver quem vai para a grande final do Campeonato Paraense. Um dos poucos campeonatos que estão movimentando os estaduais espalhados pelo Brasil. Olha, já está definido também, rapaz. É as quartas de final da Copa do Mário Bizer. E agora, para para esse final de semana, e só volta, dia 6, com Vila Leão e Chapecoense, Grêmio da Taboca e Bragantino. Dia 7, no domingo, Juventude, de Comercial Seu Negro, Canto da Vila e Basel. São as informações da Primeira Copa Mário Bizerra. Reforçando os senhores, para a grande final dos quarentões, domingo, não esqueça, às 9 da manhã, na ABB, em tratamento de reais, mas com direito a música ao vivo e a preliminar, às 8 horas, amigos da ABB, convidados, com a organização de Carlito. Um abraço para nossa amiga aí, Ironildes Pereira. Um abraço, muito obrigado, pelo carinho. Um abraço também aí, nossa amiga Chiquinho Marterinha, muito obrigado, o Silvão Fernandes, obrigado a turma do Cruzeiro e a turma também aí do Guarani, Márcia de Barão de Grajaú. Um abraço, Paulo de Cebo, ligadinho com a gente. Alô, Teodorinha, aquele abraço lá no Rio Grande do Sul. Um abraço aí a meu amigo Jorginho de Santos. Alô, Portilha, também Goiânia, turma ligada com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela companhia Bias Brito, ligado com a gente. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Prometemos voltar a falar de esporte amanhã, com mais informações, resultados de jogos e mais novidades que pintar por aí pelo futebol brasileiro. Estamos aí juntos, informando você. A todos um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, nesse mesmo horário, meio-dia, com mais informações do esporte. Floriano é tudo que você gosta, é alegria. Floriano respira esporte, porque esporte está na veia. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, com o meio-dia, com o último JTAC da semana. A todos um abraço e até lá. e até amanhã.